Bom, hoje Sidney Mask vai falar sobre a indicação geográfica e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sidney, bom dia. Isso, claro, tende a valorizar a cachaça típica de uma região e todo o produto aí de valor agregado, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês falando sobre a nossa querida cachaça brasileira. Pois é, Renata, a indicação geográfica é uma distinção muito importante, né? E hoje a gente vai ter a satisfação de falar da primeira indicação geográfica conferida, primeiro certificado de indicação geográfica conferido pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil, né? Foi para Paraty, essa região tradicionalíssima do litoral sul fluminense, né? Que conseguiu esse certificado em 2007. Renata, eu não sei se você sabe, você deve saber que cachaça é uma das palavras que mais tem sinônimos, né? E está lá no dicionário da língua portuguesa que Paraty é sinônimo de cachaça para a gente ver aí o tamanho da importância que tem a região na produção da nossa bebida brasileira. E quem vai prosear com a gente hoje é o Eduardo Melo, o Dudu, que é produtor da tradicionalíssima e da famosíssima cachaça coqueiro e vice-presidente da APACAP, a Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty. Bom dia, Dudu, muito obrigado por você atender a gente. O que é que significa a indicação geográfica exatamente? O que que vem a ser isso, Dudu? Bom dia, Cid, bom dia a todos. Para a gente aqui, o que significa uma indicação geográfica para o produtor? A NABASEC é reconhecer o saber fazer e a reputação do produto. Isso não foi a gente que criou, foi criado, começou com a parte dos vinhos, né? E no porto, por causa das fraudes e da questão da reputação do vinho do porto, começou assim, para poder manter a questão da qualidade, né? E certificar isso. Hoje, a cachaça, a gente começou, como você falou, em 2007, para a gente era muito... A gente está tendo um probleminha aí com o contato com o Dudu. Será que a gente consegue refazer esse contato? Pessoal da produção? Dudu, está me ouvindo? Estou sim, desculpa que entrou uma ligação aqui, desculpa. Pode continuar, por favor. A questão da indicação geográfica começou assim, para defender a questão da reputação do produto que fica notório numa região, né? Começou com o vinho do porto, né? E hoje, para a gente aqui no Brasil, os mais famosos, assim, que a gente fala, é a questão do champanhe, né? Da região de champanhe na França e também outros tipos de queijo em isso. Para a gente, produtor de cachaça, ainda mais se você sabe muito a questão da ilegalidade da bebida, nós viemos com o Mapa, né? Na época, em 2007, procurou a gente para poder fazer esse fomento de indicação geográfica, né? A gente não sabia o que era uma indicação geográfica. Na época, nós fomos a quarta indicação geográfica do Brasil e nós abraçamos essa ideia junto com eles. Então, hoje, mais de dez anos de indicação geográfica, hoje, nós entendemos ainda já bem o conceito da indicação geográfica, porque, na verdade, a nossa é na modalidade IP, indicação de procedência, que pega o saber fazer do homem e também a reputação do produto que se tornou notório na região, né? Falar a importância da região, né, Dudu? Quantos anos faz que se faz cachaça boa aí na região do Paraty, hein? Aqui, mais ou menos, desde 1600 e pouco, porque a Capitania de São Vicente, aqui, bem próximo, né, que foi, hoje, tem esse debate, né, mas a gente acredita que foi aqui em 1532, a Capitania de São Vicente, e para cá, chegou mais ou menos em 1600 e pouco. A minha família, nós temos relatos aqui que desde 1803 que a gente produz cachaça. Então, a questão da indicação geográfica veio para dar essa chancela para a gente, para a nossa região, né, para conferir isso, que, como você falou, que Paraty virou sinônimo de cachaça, antigamente, né, por ser uma região notória na produção, e o selo veio mais para defender essa região, né, os produtores locais, e mostrar isso para o consumidor, que ele está tomando uma Paraty de verdade. Isso que o selo veio, a parte da IP, né, e nós também agora, ano passado, em 2020, nós protocolamos também, agora, a questão da ADO, que é denominação de origem. Nós acreditamos que até esse ano deva sair a nossa ADO também. Então, nós vamos ser a primeira cachaça do Brasil com denominação de origem. Que isso, a diferença de uma IP para uma ADO, seria o seguinte, as duas têm a questão do homem, né, da terra, de saber fazer, da manipulação do produto, a reputação do produto, só que a ADO tem um plus a mais, que é a questão do terroir, que tem os fatores climáticos influenciando no produto final. Nós fizemos uma parceria muito legal com a parte do SEBRAE, com a Universidade Rural e com a Exalc também, USP, que fez a parte toda do sensorial lá. Então, a gente conseguiu pegar com a rural a parte do terroir nosso e a parte da Exalc juntou com o sensorial. Então, a gente conseguiu pegar os fatores químicos, que o produto puxa da terra, né, e conseguiu conciliar com o fundo final as características, né. O Dudu, o que aconteceu com os produtores da região de Paraty depois que saiu o certificado aí de IG? Pra gente, assim, teve uma importância muito grande. A questão de visibilidade também aumentou muito. E também a questão de valorização também do produto, né. Até mesmo, como a gente é uma região turística muito forte, o turista começou a valorizar mais e querer mais entender o que é uma indicação geográfica, pelo menos o turista brasileiro, né. Muito turista estrangeiro já sabe muito que tem esse conceito muito forte na Europa, já muito conceituado. Pra gente, valorizou muito o nosso produto e o nosso, o prazer nosso de fazer, né. Que acaba que a gente sentiu essa valorização também do produtor em si, né. E o consumidor ganha o que com isso, Dudu? Ganha um produto que ele tenha certeza que tem esse padrão de origem, né. Que com certeza ele vai estar tomando um produto, por exemplo, a cachaça de Paraty, como hoje nós temos Salinas também e a Baíra, que são outras indicações geográficas de cachaça. Porque acaba que, infelizmente, dentro da... quando um produto toma notoriedade, sempre tem a parte de imitações e a parte de clandestinos que falam que tem. Nisso, a pessoa vai estar sabendo que ele vai estar tomando um produto com qualidade, com qualidade alimentar correta e também mantendo a tradição e a história também de famílias produtoras que estão ali seguindo esse produto, né. mantendo essa questão da qualidade. Então, a pessoa não está tomando simplesmente destilado alcoólico de cana, está tomando cultura, história, essa parte toda, essa efervescência cultural que tem aqui em Paraty. Então, isso está tudo impregnado dentro da garrafa, né. O que é que a gente precisa fazer para conseguir uma indicação geográfica, Dudu? Rapidamente, para a gente concluir. Na verdade, a indicação geográfica você não cria, na verdade, você é reconhecido como uma indicação geográfica. Então, desde 1600 e pouco até agora, a gente manteve a reputação de um lugar, né. De um produto que está ligado ao lugar. Então, você procura um produto, por exemplo, a cachaça de Paraty. Todo mundo queria tomar a cachaça de Paraty. Então, por isso que ficou notório. Então, como você tem essa região, já tem essa notoriedade, você vai, monta um processo histórico e comprobatório e dá a entrada no NPI. Mas você tem que estar constituído com uma associação. Você não pode pegar um produto único e fazer isso. Bom, fica a dica, então, para quem quiser, as regiões, os companheiros produtores do Brasil inteiro, quem quiser entrar nessa onda, é muito interessante e muito importante. Dudu, queria agradecer demais a sua participação no nosso programa. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Sou muito fã, né. E até uma próxima vez. Obrigado, Dudu. Muito obrigado a todos. E quem tiver alguma dúvida, quiser procurar a nossa associação, a APACAP, estamos à disposição para ajudar todos os produtores também. Muito obrigado. E eu volto com você, Renata. Obrigada, Sidney. Obrigada, Dudu. Obrigada, sempre às quintas-feiras aqui com o nosso quadro Segredos do Alambique. Um ótimo.